Vamos agora voltar com o nosso noticiário, trazendo a informação para você de que dirigentes da empresa de ônibus Transwolf, investigada por ligação com o PCC aqui na capital paulista, vão responder ao processo em liberdade. A Suzana Abuzanello tem os detalhes para a gente ao vivo sobre esta decisão. Bom dia, Suzana. Exato, Jairo. Muito bom dia novamente a você e a todos que estão nos acompanhando. Bom, os dirigentes da Transwolf, empresa de ônibus que atua na capital paulista, tiveram a liberdade concedida pela Justiça de São Paulo. Eles são investigados por ligação com o PCC, que é a organização criminosa, a maior organização criminosa que atua no estado de São Paulo. Luiz Carlos Efigênio Pacheco e Robson Lopes são os acusados de fazer parte, então, de um esquema em que a Transwolf recebia dinheiro do PCC e com isso para disputar, na verdade, licitações da Prefeitura de São Paulo por meio de dinheiro roubado através do tráfico de drogas ou então de roubo, como havia destacado. Então, esse dinheiro que foi também apreendido, nós temos a informação, inclusive, de fontes muito próximas e ligadas à CNN que revelaram que foram injetados pelo menos 74 milhões de reais pelos criminosos na empresa Transwolf. Por isso, eles também estão sendo investigados já há dois meses. Esses dois envolvidos da Transwolf, que são os proprietários, eles foram presos em abril, por meio da Operação Fim da Linha, que começou toda essa investigação aqui em São Paulo e, naquele momento, inclusive, a Transwolf não era a única empresa sendo investigada com essas empresas ligadas à transporte público aqui na capital paulista. Outra informação que nós temos é que, mesmo com essa decisão em responder o processo em liberdade, o Ministério Público de São Paulo já se posicionou contra essa decisão da Justiça e vai entrar com outro processo, inclusive, para recorrer a essa decisão para que eles não respondam ao processo em liberdade. No entanto, já foi expedido, na verdade, corrigindo, não foi expedido esse alvará de soltura, por mais que foi dado pela Justiça, o alvará ainda não foi cumprido. Então, ainda tem esse prazo aí para que, de fato, eles sejam soltos, mas, neste momento, o Ministério Público já pretende recorrer para que eles continuem presos por conta dessas investigações. É um processo bem crítico, né, Jairo? A gente trouxe aí, ao longo desses últimos meses, sobre todas essas investigações acerca aqui do Estado de São Paulo, mas, mais precisamente, na capital paulista, envolvendo essas empresas de ônibus. Agora, a gente falando, mais precisamente, da Transwolf, porque foi a empresa que mais recebeu esse dinheiro ilícito desses criminosos. Estamos falando de milhões de reais, 74 milhões que foram injetados na Transwolf, justamente para fazer parte, então, entrar nessa parceria ali de licitações com a Prefeitura de São Paulo. Tanto que a gente trouxe até ao lado da Prefeitura que eles não estavam sabendo sobre isso, também sobre essa organização criminosa que estaria atuando nessas empresas de ônibus. Então, as investigações seguem ocorrendo para, de fato, compreender todo esse cenário. Estamos falando do PCC, a maior organização criminosa que atua no Estado de São Paulo. É muito conhecida justamente por tráfico de drogas, por roubos, enfim, coisas mais pesadas, podemos dizer assim. Então, a gente vai seguir acompanhando até o momento dessa decisão para ver se, de fato, essa prisão vai continuar ou não, visto que o Ministério Público vai recorrer na Justiça para que eles respondam em regime fechado. A gente segue acompanhando por aqui. Jairo, volto com você.